Tchau, 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 tchau Tudo mais brabo do Youtube é ele mesmo Dennis, impressionada, o Mastro da putaria Deixa sua detourir a descontar Uma galifaneada só pra ficar leve Já separei uma cama que desce na bag Tu me pega com face, eu peço na minha boca Gosto de leite moço, toda vontade é foca Eu faço um gostinho com amor e carinho Nos dois anos corinho Se eu costumo somar e você por cima de mim Quando eu te encontrar, sequência de love, sim Se eu costumo somar e você por cima de mim Quando eu te encontrar, sequência de love, sim Tudo aqui, férios, só duvido Só solta o bicho, só solta o bicho, futeu Caiu no meu papi Bota a base rasteira O mais bravo do Youtube é ele mesmo Desde que assada, o astro da putaria Eu sou viciada em sexo, não pode fazer assim Eu sou viciada em sexo, não vai lhe acessar Bota essa peraça É soca, pode, pode, bota essa peraça Não vai lhe acessar Bota essa peraça É soca, pode, pode, bota essa peraça stakes, bota essa peraça Não vai lhe acessar Tô com a bela Tá tudo aqui, férios, só duvido O mais brabo do Youtube é ele bem DM-Ccessada, o astro da putaria O mais brabo do Youtube é ele bem DM-Ccessada, o astro da putaria O mais brabo do Youtube é ele bem DM-Ccessada, o astro da putaria O mais brabo do Youtube é ele bem DM-Ccessada, o astro da putaria No colo, no colo, no colo, vai, vem de colo, vai, vem de colo, vai, vem, 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 que era em nada essa paz Deixa a senhora no cima, levanta devagar, vai ser tão, vai ser tão O mais bravo do YouTube é ele beija 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 O mais bravo do YouTube é ele beija